Música Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no canal Hoje eu estou trazendo para vocês o encontro global Vai estar indo o eu, o Pedro, o Rogério Se vocês não é inscrito no canal diz lá, já dá uma força lá Vai estar parecendo aqui o do Pedro e o do Rogério Aí vocês dão uma força lá e outra coisa é Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele like maroto para nós E aí fica com o vídeo do encontro Música 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 E é isso, valeu, falou e fui